Música Olá, este é o Panorama IPEA. 193 países, incluindo o Brasil, se comprometeram com uma agenda de ações voltadas à sustentabilidade. Em agosto de 2015, com a realização da Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, foram adotados os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, com metas a serem cumpridas até 2030. A ONU, em parceria com governos, empresários e milhares de pessoas ao redor do mundo, lançou uma nova agenda com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os ODS substituíram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que tiveram seu prazo expirado em 2015. São 17 objetivos e 169 metas que começaram a ser elaboradas na Conferência Rio+, e mesclam as três dimensões do desenvolvimento sustentável, econômica, social e ambiental. Esse desenvolvimento tem por base os cinco P's. A agenda de desenvolvimento sustentável define que os ODS devem ser cumpridos até 2030. E para conversar sobre o papel do Brasil na formulação e cumprimento dos ODS, recebemos o representante do IPEA para o tema e chefe de gabinete do Instituto, José Eduardo Elias Romão, e o consultor sênior da rede Andi América Latina, Vite Vivarta. Bem-vindos, muito obrigado pela presença aqui no Panorama IPEA. Bom, Vite, queria começar por você. Queria que você falasse sobre a expectativa de uma agenda mundial que tem como foco a sustentabilidade. É uma pauta fundamental. Se a gente olhar em termos de construção de conhecimento e de negociação global, nós estamos chegando ao resultado quase cinco décadas depois que o Clube de Roma, em 72, publica o documento Limites do Crescimento, apontando já que o nosso modelo de desenvolvimento não era compatível com os recursos ambientais disponíveis. É em 72 também que acontece a primeira conferência da ONU sobre ambiente em Estocolmo. E nós temos 15 anos depois, em 87, a formulação do estudo Nosso Futuro Comum, também dentro do âmbito das Nações Unidas. Ou seja, temos aí três elementos que deram sustentação à construção de um processo que agora encontra um acordo, um formato de possível acordo global, com metas claras, com objetivos claros aqui nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu acho que se tem uma expectativa concreta de avanços articulados e avanços planetários, porque essa agenda não é uma agenda que possa ser cuidada nacionalmente apenas ou regionalmente, então eu creio que temos aí uma possibilidade de começar a fazer diferença em termos articulados globalmente com esse pacote de objetivos. Perfeito. Agora, Romão, o que os ODS, de fato, representam para o Brasil? E se há um plano de ação já das autoridades para o cumprimento dessas metas? Representam, como o Vítio bem disse, para o mundo uma oportunidade de integração das ações, de planejamento conjunto global de longo prazo, que vão nos exigir solidariedade, coordenação para o Brasil em especial, nos parece que nesse contexto de ajuste, de crise, uma oportunidade em comum se pensar no futuro, se coordenar e organizar atividades que nos levam para além do cenário de ajuste, uma nova agenda para o desenvolvimento e crescimento econômico sustentável. Esse, me parece, ou essa é a principal oportunidade que nos trazem os ODSs. E, ao mesmo tempo, essa é a exigência. Como coordenar as diferentes atividades compondo modelos diferenciados de desenvolvimento? Como integrar populações, como os 5Ps revelam, com a proteção do planeta, com o desenvolvimento sustentável? Como organizar essas atividades? Então, retomar a ideia do longo prazo, do planejamento, que a IPA vem se dedicando há alguns anos, para além desse curto prazo que nos impõe o debate sobre crise. Então, qualifica o debate político sobre o país e o mundo que queremos. Perfeito. Ora, Vite, queria que você mencionasse algumas metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e comparasse também com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram as metas já estabelecidas e com o prazo que foi encerrado agora em 2015, não é isso? Exato. Eu acho que nós temos um processo de construção e desdobramento lógico. Nós tivemos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio focando muito na questão social, na agenda social. E a partir dessa experiência, você amplia o foco para que a agenda ambiental venha a se somar também. Então, nós temos pela primeira vez, e eu acho que o Brasil teve um papel muito relevante nisso, e a Rio+, a conferência Rio+, foi crucial para poder facilitar essa construção, nós temos as três pernas que foram mencionadas, do econômico, do social e do ambiental, sendo tratadas nesse novo pacote. Agora, eu acho que tem um elemento, se a gente compara as duas iniciativas, você tem um diferencial importantíssimo no fato que as nações desenvolvidas agora, elas não são apenas apoiadoras do processo, elas são parte diretamente envolvidas, também deverão apresentar seus resultados, elas também serão avaliadas em termos de desempenho ao longo dos próximos 15 anos. Então, isso é fundamental, nós temos o planeta inteiro. Então, há um dever de casa também a ser realizado pelas nações desenvolvidas em relação a esses 17 objetivos. É claro que, como aconteceu no Brasil, cada nação vai estar olhando, fazendo o dever de casa, e olhando onde é que ela tem uma tarefa mais complexa a realizar, e aonde as condições dadas hoje já aproximam muito mais do objetivo que está lá marcado para 2030. Eu acho que o Brasil estará fazendo esse exercício no sentido de identificar quais as suas prioridades. Mas o fundamental é que todas as nações, todas as 193 nações, membros das Nações Unidas, estão hoje comprometidas a arregaçar as mangas e apresentar resultados ao longo dos próximos 15 anos. Desta vez, então, mesmo as nações em desenvolvimento vão cumprir, por favor. Sim, se você me permita um pouco complementar, esse talvez seja o grande diferencial. Os ODMs tiveram também um processo de apresentação e formulação de baixo para cima, e foram forjados, elaborados, como uma agenda do norte, para os países em desenvolvimento. Assim foram as críticas dirigidas. Até teve uma resistência no Brasil, criados em 2000, em 2004, é que se alavancou aqui um processo de tropicalização dos ODMs, de internalização dos ODMs, relacionando ao desenvolvimento nos municípios, como uma simplificação do processo de planejamento de médio prazo, os PPAs municipais, e com isso, uma aceitação, uma internalização pela sociedade civil e pelos entes federativos. Então, esse aprendizado, eram oito objetivos, oito metas do desenvolvimento do milênio, agora são muito mais, são mais amplas, para tentar contemplar essa diversidade. Existem, sim, países com níveis diferenciados de desenvolvimento, e essa talvez seja a aposta mais interessante, o desafio mais evidente. O processo de composição dos ODS é completamente diferente dos ODMs, processo de baixo para cima, com a participação de diferentes atores, e por isso reflete esse conjunto amplo, 17 objetivos, 169 metas, essa diversidade ao mesmo tempo desafia na sua implementação. Eu queria pegar esse gancho, Romão. Qual foi a participação, o papel do Brasil na elaboração desses 17 objetivos, das 169 metas? Tem sido intenso a participação, a colaboração do Brasil. Acho que um destaque para a Rio+, 20, naquele momento, com o percurso histórico que o Witt aqui desenhou, chega-se na Rio+, 20, com um protagonismo forte do Brasil, defendendo um conjunto de princípios, e a expressão que se deu, que ganhou foro, espaço, universalidade, com diferenciações, e que o Brasil defendia, é necessária ampliação do escopo na organização desses ODS, para que todos os países sejam abrangidos, não em prejuízo, sem prejuízo de se reconhecer peculiaridades e diferenciações. É necessário, em alguns países, contemplar populações especialmente vulneráveis, cortes de gênero, que os ODMs não contemplavam. Então, a participação do Brasil, tanto no grupo Trabalho Aberto, constituído a partir da Rio+, 20, como agora, é importante sublinhar, na definição dos indicadores que revelarão o cumprimento das metas. Essa é a etapa em que nós nos encontramos, e que tem o protagonismo do IBGE, a participação ativa do IPEI, que deve se concluir até março. Então, o Brasil tem apoiado, não só, temos retóricos, a iniciativa, mas tem empenhado e se exposto, o governo brasileiro em especial, responder das expectativas da sociedade civil, de mais participação, da diferenciação do processo, que ele seja transparente, qualificado e participativo. Acho que a contribuição tem sido decisiva. Muito bem. Agora, Vite, quais as lições que a gente pode dizer que foram aprendidas pelo Brasil durante o processo dos ODM e que podem servir de experiência para a execução também dos objetivos de desenvolvimento sustentável? Sem dúvida. Acho esse ponto central. Nós não estamos começando do zero. Nós temos aí um pacote muito, muito rico de experiências. Eu acho que um ponto inicial, que já foi colocado, mas vale sublinhar, é vontade política. Se o Estado, se o governo não assume a liderança do processo, hoje os documentos de avaliação em termos globais dos ODM já deixa claro. Sem essa liderança do Estado, o processo não vai decolar. Esse, então, é um ponto central. Dois. O desenvolvimento contínuo e o aprimoramento contínuo dos indicadores de avaliação. O IPEA e o IBGE, como acabou de ser comentado, são figuras centrais. A academia é fundamental você poder ter instrumentos para mensurar os seus avanços de uma forma consistente ao longo desses 15 anos e que sejam comparáveis, úteis em nível global. Então, é talvez, porque se já foi complexo para os ODMs, com seus oito objetivos, vinte e poucos, vinte e poucas metas, nós estamos trabalhando agora com quase 170 metas. E cada uma delas não tem apenas um único indicador. Então, é uma ciência complexa e isso precisa realmente ser entendido e precisa ser apoiado no desenvolvimento dessas ferramentas. Algumas já estão dadas dentro da lógica de trabalho de indicadores do país, mas tem uma série que terão que ser desenvolvidas agora, especificamente para os ODS. Há um outro aprendizado que é a necessidade de articulação em nível estadual e municipal. Você não opera isso só a partir de Brasília. Só pelo governo federal. De forma alguma. Ele é o indutor e ele tem uma função altamente estratégica, mas você vai fazer a transformação no nível local. Então, essa construção de alianças em prol desta agenda, oferecendo ferramentas para que essa adesão não seja só uma adesão no papel, mas seja realmente em termos de política pública e de acompanhamento, é estratégica também. E eu completaria somando duas questões rapidamente. Uma, que esses indicadores gerem relatórios regulares de avaliação e que esta articulação envolva também setor privado e sociedade civil. Ou seja, na avaliação que a ONU faz dos 15 anos de experiência dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, esse é um dos fatores, onde ele aconteceu, nos países onde isso se deu, esse foi um vetor importantíssimo para o sucesso da iniciativa. Perfeito, muito bem. No próximo bloco, nós vamos discutir as perspectivas de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pelo Brasil. Fique com a gente. O Panorama IP está de volta com o debate sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Confira na matéria como está o desempenho do Brasil no cumprimento dos ODS. O bom desempenho do Brasil em atender os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, em especial a redução da pobreza e o combate à fome, colocam o país em uma condição favorável para atingir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O Brasil, eu acho que ele está muito bem posicionado em relação ao acompanhamento dos ODMs. Muitas conquistas foram feitas, solidificadas. E eu falo que todos aqueles países, ou então até mesmo os municípios, que já partiram para uma agenda de compromisso em relação aos ODMs, estão muito melhor posicionados para que os ODMs sejam implementados de forma mais rápida e mais efetiva. Houve inúmeros avanços em relação aos ODMs do Brasil. Acho que a gente deve partir e considerar isso como uma boa linha de base para que a gente solidifique e aumente e incremente as ações em relação aos ODSs. É claro que em relação aos ODSs há mais questões, há mais temáticas que estão sendo consideradas, mas como eu disse, os ODMs têm uma linha de base muito boa. E eu acho que as lições aprendidas devem ser consideradas para que os ODSs também sejam um sucesso. O Coordenador-Geral para o Desenvolvimento Sustentável do Itamaraty explica a importância do Brasil para essa agenda. O Brasil foi sede da Rio Mais 20, foi um ator importante na formação do conceito moderno de desenvolvimento sustentável e o Brasil também foi talvez um dos principais países na implementação dos objetivos do milênio. Com os programas sociais e os resultados na área social que nós tivemos nas últimas duas décadas, o Brasil é um país importantíssimo de referência. Então, com os ODSs, agora a gente está num momento que o cidadão brasileiro avançou em uma série de coisas, mas ele quer mais, quer mais em termos de serviços. Os ODSs são isso. Eles têm uma visão mais ambiciosa em termos de desenvolvimento com áreas que antes não eram adequadamente trabalhadas. O exemplo aí é a área ambiental. Tem mensagens que são mensagens muito, vamos dizer assim, contemporâneas, que é a necessidade de que o mundo todo mude os seus padrões de consumo e produção para que a gente possa ter um desenvolvimento com maior qualidade de vida e com prosperidade para todos. Bom, Romão, e como anda a agenda de compromissos entre o governo federal, os governos estaduais e os municípios para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável? Eu queria que você também fizesse uma avaliação de como está o Brasil, em comparação com outros países, no cumprimento desses objetivos. Bom, é bom lembrar, e salvo engano, o Brasil, talvez no caso dos ODM, só não tenha cumprido a meta da mortalidade materna, do atendimento a esses padrões. Todos os demais foram cumpridos com êxito pelo Brasil, razão pela qual assim foi sublinhado pela matéria. E muito em razão, o cumprimento, da instituição do prêmio ADM. É inevitável lembrar do prêmio, porque foi instituído em 2004, e ele fomentou a municipalização e o reconhecimento das peculiaridades territoriais, regionais. Isso foi decisivo para o êxito do Brasil. Partilhá-lo não só foi o êxito da sociedade, do governo federal, mas dos municípios desse esforço dirigido. Não à toa, o esforço nesse momento, o compromisso fundamental, o Brasil tem se dedicado, isso deve nos levar até março de 2016, à constituição dos indicadores. O compromisso é compor indicadores, trabalho com afinco do IBGE e do IPEA, que nos permitam compreender essas diferenças entre países e regiões, a bem do aprimoramento da consecução das políticas públicas. O representante do Itamaraty dizia que houve, o IPEA demonstrava recentemente, uma consolidação de conquistas sociais, de garantias e direitos humanos. É importante restaurar sempre a dimensão dos direitos humanos na consecução dos objetivos. Por essa razão, o compromisso fundamental é a indicação, é a constituição de indicadores que nos permita compreender o desenvolvimento dessas metas. E é importante que se diga que o desafio não é compor rankings. Então, o Brasil sai muito bem, o Brasil inicia esse processo, todos os oito ODMs estão contemplados nos 17 ODSs, parte desse patamar com algumas garantias, mas o desafio não é ranquear países, é garantir que eles tenham, todos nós tenhamos condições de visualizar o progresso, o desenvolvimento dessas políticas públicas que venham realizar direitos, cada qual com seu esforço, com parâmetros universalizados, mas sem prejuízo dessa estratificação, sem prejuízo desse esforço dos países em desenvolvimento, países envolvidos, tentando angariar, é importante que se diga, mais recursos, estima-se em 4 trilhões o tamanho da agenda, os recursos necessários ao cumprimento integral. Então, esse tem sido o compromisso brasileiro, fixação dos indicadores, para que tenhamos um acompanhamento e o partilhamento do monitoramento dessas metas com a sociedade civil no processo participativo e de integração nacional. Certo. Vite, e qual a avaliação que você faz do acompanhamento e da execução, por parte do Brasil, dos objetivos de desenvolvimento sustentável? Eu acho que é possível dizer que o Brasil se apropriou realmente da pauta. Eu acho que esse reconhecimento tem que ser dado. Eu acho que o governo brasileiro tomou a decisão de realmente integrar, em nível de políticas públicas, esses oito objetivos. E os resultados que estão sendo alcançados, acho que refletem esse compromisso. Acho que não se chegaria a esse tipo de avaliação que se tem hoje, e que o Brasil vai estar apresentando proximamente no documento que consolida o progresso desses 15 anos, não se teria alcançado esse objetivo só por inércia, ou só por políticas públicas que estariam desarticuladas em relação a esse pacote de objetivos tão bem desenhado no âmbito das Nações Unidas. Então, esse dado eu acho que é fundamental. Você ter esse nível de compromisso e você ter, como já foi colocado aqui, as ferramentas para poder fazer essa avaliação. Porque nós sabemos, o desafio está em poder avaliar a mensuração. Eu acho que aí, vou aproveitar a sua pergunta, eu acho que se coloca para o Brasil, o Romão acabou de traduzir muito bem para nós, que dos oito objetivos, sete foram cumpridos, ou seja, com louvor. O nosso desafio, não é de hoje, é sair da média e poder olhar a realidade, as diferenças regionais, as diferenças em termos de classe econômica e social. O Brasil tem, pelas especificidades do seu desenho, ele tem o desafio de estar indo além da média, porque você tira a nota 10 em termos de média, mas você sabe que você tem determinados bolsões onde aquele problema continua ainda sem ser devidamente enfrentado. Porque como é que você chega a essa população? São aquelas que estão excluídas, às vezes geograficamente, às vezes socialmente. Você tem, então, questões que continuam fundamentais se o Brasil quiser fazer o enfrentamento da desigualdade. Então, ir além da média, eu acho que é algo que... Me permita esse ponto, da desigualdade que é fundamental. Há tempos o Brasil superou a meta da extrema pobreza, de 1 dólar e 25 por dia. Mas há bolsões de desigualdade. Há níveis de desigualdade interregional... Que permanecem. Que permanecem. É preciso enfrentá-los com essa compreensão da peculiaridade. E, Romão, de que forma as prioridades dessa agenda pós-2015 devem se refletir efetivamente em políticas públicas no Brasil? Bom, como o eixo principal, o Brasil estabeleceu a erradicação da pobreza. Assim tem definido como o eixo transversal do seu trabalho. Mas há uma outra meta-meta, uma meta que perpassa o caráter transversal, que é o objetivo 16. Justiça e paz, sociedades inclusivas, mas ali contém o desafio da transparência, da qualidade do processo, da participação. Então, essa é uma das prioridades que nos elevaria a um outro patamar de consecução desses objetivos. De que modo o Brasil fez? Da perspectiva do IPEA, é um desafio metodológico. Como, de que modo, por quais meios se dará a consecução desses objetivos, a bem da cidadania ativa, a bem de uma experiência partilhada, de cidadania e participação. Acho que essa talvez seja a prioridade processual, a prioridade mais relevante para nós. E, Romão, na sua opinião, que balanço a gente pode fazer do cumprimento dos ODM, que a gente acabou de falar, por parte do Brasil? Tenho certeza que o balanço é exitoso. O Brasil cumpriu os objetivos e aprendeu com seus defeitos. Esse é o principal aprendizado. Nós aprendemos a responder às exigências, às expectativas da população exigentes por participação e incidência, e, ao mesmo tempo, reconhecer as nossas peculiaridades a bem dos demais países, da região e do mundo. Então, os ODMs nos trazem uma grande lição de mútuo reconhecimento e de solidariedade. Essa talvez seja a mensagem contida nos ODSs. Só se realizam com a solidariedade entre os povos. Vite, na sua opinião, a missão foi bem sucedida em termos dos objetivos de desenvolvimento do milênio? Sim, sim. Eu acredito que foi bem sucedida e, realmente, como já foi mencionado, é um capital tremendo que se traz agora para os nossos objetivos de desenvolvimento sustentável, que, por si só, agregam desafios de uma dimensão tremenda. porque, se formos olhar a ambição em nível macro desse pacote, é criar um novo modelo de desenvolvimento para o planeta. E isto é quase que um santo graal que está sendo perseguido há algumas décadas. Se fala disso no campo ambiental cotidianamente, mas ninguém surgiu ainda com a equação que resolva a demanda de países em desenvolvimento por alcançar o nível de acesso a determinados bens materiais e a determinados direitos e equacionar isso com o impacto que continua tendo sobre os nossos recursos naturais. Então, vamos abrir mão de um status já alcançado pelas nações desenvolvidas? Vamos aceitar essa limitação em função do processo histórico? ou vamos conseguir criar uma nova lógica que consiga encampar todas essas diferentes demandas? Eu acho que a pauta na ponta do ODS vai, por exemplo, dialogar com a pauta das mudanças climáticas, do encontro de Paris em dezembro último, etc. Nós temos aí uma conta que não fecha. Então, os ODS vão trazer esse desafio certamente. desafio até 2030 que todos nós temos. Muito bem, queria agradecer então a presença do Vite, a presença do Romão aqui no Panorama IPEA. Obrigado. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. Panorama IPEA fica por aqui e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto